oi oi galera pique falando bem-vindos mais um vídeo aqui galera eu já tô apresentando pra vocês o primeiro mod para minecraft p0.15.0.1 mano esse mod está compatível com essas versões de bois é o mod da troca com villagers mano assim ele tá muito em beta então tem pouquíssima coisa né basicamente esse mod é só você vim aqui batendo um vírus agora você consegue trocar com ele certo você tá vendo aqui em cima que tá dizendo por seis esmeraldas obtienes um sila de montante certo e isso é tudo mod e tá só para espanhol por enquanto você bater nele aqui tem duas opções intercambiar ou serrar serrar é para você sair dessa página assim né e intercambiar mano pra você poder trocar no caso aqui tá dizendo por 16 carbono obtienes uma esmeralda se eu tivesse no seu bairro eu teria que ter 16 carvões de inventário para poder obter uma esmeralda mas como eu tô no queira tipo eu vou clicar aqui e sim mano eu ganhei uma esmeralda é muito sobe mano tá em beta mas enfim mano é um modzinho legal mano então é isso daí realmente pra vocês tenham gostado caso eu tenha gostado não esqueça de deixar o like aí mano é simples o mod mas é legalzinho é divertido ajuda você na sua sobrevivência e pode vir qualquer item pode até vir espada de diamante super encantada né mano é isso daí foi o uso e é nóis mano